Música Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mano, esse novo jogo de roleplay de mundo aberto para celular Android Rapaziada, esse jogo ele é lançamento e é totalmente online, e é igualzinho o GTA 5 RP de PC, o 5M né família Rapaziada, que jogasse hein mano, montei aqui o meu personagem e dá um ligue pra vocês, e rapaziada, vou tá mostrando o game aqui pra vocês Dá um ligue, esse jogo rapaziada, tem um celular aqui ó, que você consegue ter acesso a várias coisas mano Tem como você spawnar o seu veículo né rapaziada, por 500 reais, tem como você ver o GPS né família Aqui ó, veículo acessórios ó, tá vendo rapaziada ó, é vários bagulho mano, nem sei o que que é isso aqui ó É média kit rapaziada ó, colete, já tô usando colete né, que eu tinha comprado Respawn rapaziada, tá vendo ó, vários bagulho, vou chamar meu carro aqui rapaziada Tem como você trabalhar, o jogo é totalmente online, beleza? E para celular Android de graça Então cadê ó, meu carro aqui rapaziada ó Esse jogo aqui família, você tem que tomar bastante cuidado, porque os caras mano Eles são muito chatos rapaziada, os caras só querem matar os outros mano A troco de nada, tá ligado? Mano, que jogo foda, eu gostei demais rapaziada E é online tá, vou ver se eu encontro algum brasileiro aqui pra eu mostrar O jogo também tem o VoIP ali né rapaziada Pra você tá falando né, com seus amigos aí, com os caras da partida E aí mano, e aí mano Fala aí, fala aí, fala aí Ó rapaziada, vai querer me matar, quer ver ó Ó, saiu do carro, não saiu à toa E aí mano Falou nada, bora ver pra cá tem gente ó Bora ver aqui rapaziada, ó um cara ali ó Ó E aí mano, e aí mano, e aí, e aí, e aí E aí Ninguém fala nada né rapaziada, bora ver, alguém vai falar alguma coisa Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi Fala aí pai Será que ele vai falar alguma coisa rapaziada Ó Eita, o cara tá de pistola rapaziada, vou matar ele mano Matar ele atropelado Eita, não atropela não Que isso mano O bagulho não atropela rapaziada, ó O cara tá sentando bala mano E aí mano, e aí mano E aí pai, tá ouvindo aí Pera aí rapaziada Calma aí Cadê, cadê, cadê aqui ó Configurações, áudio Agora aumenta o áudio da rapaziada Aí ó Da hora Sai do carro aqui rapaziada Eita, vai querer me matar mano Meu Deus do céu, o cara vai querer me matar mano Ah, troco de nada E aí mano, e aí E aí pai Eita, o cara roubou meu carro mano Qual foi, viado Vai roubar meu carro mesmo cachorro Roubou rapaziada Ó Ô louco pai, faz isso não Faz isso não Tá vendo rapaziada É RP totalmente mano O jogo cara Que que é isso mano E aí viado Opa Bora escrever aqui rapaziada Ó Opa Ah mano, não tá indo Que isso Vamos apagar aqui então Vamos fechar aqui rapaziada Vamos entrar aqui em outra sala Família, ó Vamos voltar aqui então pro menu Vamos aceitar Beleza Rapaziada, eu vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês Mano, tá ligado Aqui vai ter as recompensas diárias né Do jogo rapaziada Amanhã aqui eu vou tá ganhando essa machete Vai ter todos esses bagulho aqui rapaziada De recompensa diária Muito top mano O jogo cara Ó, vou mostrar aqui pra vocês rapaziada A parte das armas Já vou coletar aqui mil Já coletei mil Já ganhei mil reais Mil dinheiros aqui né Os caras Vou ver aqui em shopping Tá vendo aqui rapaziada Usura Tudo comprado mano Da hora Da hora demais mano Ó Aqui você assiste anúncio né E ganha tudo isso aqui rapaziada Se você assistir quatro anúncios Como tá dizendo ali Você ganha esse carro Um anúncio você ganha machete Tudo isso aqui rapaziada É de graça Só assistir o anúncio E esperar Anúncio passar Que você ganha Eu tenho esse carro aqui ó Mas tem esse daqui rapaziada Que é anúncio Vários veículos mano Vários carros Tá ligado Esse carro aqui é do GTRP Em família Tá ligado mano O jogo é completo demais Cara ó BMW rapaziada Vários carros mano Ó Olha esse aqui mano Esse aqui é o que? É uma Ah até esqueci o nome Desse aqui rapaziada Desses carros aqui Comenta aí embaixo aí mano Nesses carros Não ligue rapaziada Só carro zica mano Lamborghini né Lembrei rapaziada Lamborghini ó Vai ter aqui os helicópteros né Só pra quem é rico né rapaziada No jogo Da hora demais ó Barco Também tem praia né Você consegue explorar a água Aqui vai ter as toucas né rapaziada Do jogo ó Várias roupas mano Da hora Camisa rapaziada ó Chama filho Vários preços família Esse aqui é só pra quem é rico no jogo mesmo Ou tem muito dinheiro né Ó Dá um liga Eu tenho esse tênisinho aqui que eu comprei O pretinho rapaziada Dá um liga Brabo demais né Acessório aqui Os óculos ó Você ganha esse óculos aqui de graça né mano Muito top Ó A manchete aí ó Se eu assistir dois anúncios eu ganho a pistola Mó da hora rapaziada Emotions ó Pra você usar no game Pra chamar alguém agora no GTA V Ó rapaziada Que da hora mano ó Cê é louco Se o dono do jogo estiver assistindo esse vídeo aqui cara Pô mano Upa minha conta aí véi Na moral Preciso de dinheiro cara Esse jogo é muito top cara Muito parecido com o GTA V mano Que isso Ó Média kit Vários baguio mano Que isso cara Da hora demais Aqui é os amigos né rapaziada Muito da hora mano Vamos então dar o play aqui Tem como a gente trabalhar também né rapaziada Nesse game como eu tava falando pra vocês Só você selecionar lá no mapa né Botar no GPS Que você consegue tá trabalhando Tá ligado família Vamos esperar aqui que tá entrando na partida Eu quero achar alguns brasileiros né mano Pra gente tá trocando ideia pra vocês E é muito da hora cara Chama seus amigos rapaziada Que vale a pena mano Vocês jogarem esse jogo aqui Rola e play Bora ver aqui quem tem algum brasileiro aqui ó Táxi Nova era aqui ó Brasileiro Brasileiro Gringo Brasileiro Igor ali ó Só que tem que tomar cuidado né rapaziada Ó Cê vem aqui no GPS família Se você quiser trabalhar ó Se você quiser trabalhar de coletor Só selecionar coletor E você vai apertar aqui ó Opa Não Vai apertar no coletor E vai apertar aqui ó Sete a ponte Aí vai marcar tá ligado Mas eu não quero Não deixa eu voltar pro jogo Tá vindo alguém aqui perto né rapaziada Bora ver aqui quem tá vindo mano Será que tem alguém aqui perto Vamos pegar nosso carro mano Só não podemos moscar né rapaziada Bora apertar aqui então Veio que isso Nossa mano Tô gastando 500 conto Só pra spawnar meu carro Só pra spawnar meu carro mano Vamos esperar aqui Que o carro vai aparecer Ali ó Meu carro apareceu mano Vambora Eu vou pegar ali meu carro Meu carrinho lindo Será que tem como trancar o carro cara Se você já jogou esse jogo Comenta aqui abaixo Beleza Eu não sei se tem como Trancar o carro Poderia ter como né Mas vai ter mais atualizações Cara Muito mais rapaziada Eles liberaram Uma fase teste né Pra gente né rapaziada A gente tá jogando Tem alguém aqui ó Ó o cara aqui ó Ó E aí mano E aí mano E aí mano Beleza Só que o carro vai querer matar nós Entra aí Entra aí pai Entra aí Tá ouvindo aí Tá ouvindo aí Entra aí no carro aí Eita Eu não tô conseguindo ouvir as pessoas Rapaziada Será que é por causa de que mano Áudio Eita Eu não tô conseguindo ouvir as pessoas Será que é por causa de que cara Não sei mano Antes eu tava conseguindo ouvir né rapa Não sei por que mano Para de lugar pra você ganhar dinheiro Que jogo da hora mano Isso é louco Bora virar aqui então ó Quero achar alguém Tem mais gente espalhada pelo mapa mano Ó vambora 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 Vamos virar aqui ó Pra gente achar a gente Cadê ó Eita O tiro tá rolando solto aqui hein rapaziada ó Eita Pega mano ó Eita 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 Vou vazar daqui mano Vou encostar aqui ó Tem o cara falando aí ó E aí mano E aí cachorro E aí cachorro Suave Entra no carro aí ó Eita O cara tá metendo um palo mano Bora vazar Ó o gringo aí ó Já vai atropelado aí ó Trouxão Já vai atropelado aí Eita 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 rapaziada O cara vai estragar meu carro Aqui é uma troca insana Tá ligado rapaziada Você tem que tomar cuidado mano O máximo de cuidado possível Eita O carro já tá ficando doido já mano Que que é isso mano Bora vir pra parte da praia Bora ver se tem alguém na praia aqui Rapaziada ó Bora ver ó Na praia Não tem ninguém na praia né mano Construção Léo Cadê Léo Agora você que consegue marcar Os caras tão indo lá pro pé do Drift né mano Como é que marca isso aqui Vou marcar esse local aqui mano GPS Drift Cadê Drift? Aqui ó Bora marcar ele aqui então Assete a ponte Beleza Agora vamos voltar pro game Ó o cara aqui ó E aí parça E aí cachorro Ah os caras não tão ouvindo E aí E aí E aí Os caras não falam nada Não bagulho não mano Ó o cara aqui ó No chat rapaziada E aí cachorro E aí Entra no carro aí mano Vamos dar um rolê Bora dar um rolêzão insano Ah você quer fazer graça Sai fora Bora rapaziada 320 metros Então vale muito a pena cara Você jogar esse jogo mano Vou finalizar a gameplay então rapaziada Eu só vou chegar lá Vou ver se tem alguém lá Beleza Pra gente trocar uma ideia Conseguir conversar Ó o cara trabalhando aí ó Da hora né mano Gente aqui perto ó Tem um bagulho de fazer Drift ali ó Muito top Driftzeiro bravo Esse aqui Olha o cara aí ó Olha o Gerson E aí Gerson E aí Gerson Fala aí irmão Fala aí irmão E aí pai E aí Ah não tá ouvindo não Ninguém fala nada É isso então rapaziada Eu vou finalizar por aqui Beleza O jogo é esse daí Muito top Para celular Android Tá ligado É só você tá baixando aí No link da descrição Tamo junto mesmo Qualquer coisa Eu trago mais vídeos desse game Para vocês Atualizações Fechou rapaziada Tamo junto É nóis E valeu